Oi DJ Deolane, tudo ruim com você? Eu espero que esteja. Fiquei sabendo que você tá aqui, né, desejando que o casamento da minha mãe e do meu pai acabe? Pois, saiba que é só nos seus sonhos. Quem criou o casamento, o amor pelo meu pai, foi Deus, não você. Então você nem consegue tentar separar o amor pelo meu pai e minha mãe, eu tenho orgulho disso. Você é um capeta, ninguém gosta de você. Olha que agora que você saiu, eu acho ótimo. A fazenda, você já percebeu que a mãe mudou por causa de você? Você fez a mãe mudar por sua culpa, sabia? Você é uma palhaça, vai lá pra você fazer suas palhaçadas, porque o que você tá falando é merda. Eu tenho nojo da sua voz, me dá vontade de vomitar. Então para de falar um pouquinho, porque senão começa a passar mal. Nossa, tô cheia de medo da Deolane, nossa. Inclusive você, de Deolane, tomara que você desapareça. Ninguém gosta de você agora que você saiu. Ninguém, ó. Olha, todo mundo começou a te odiar. Todo mundo. Olha, sinceramente, para de fazer suas palhaçadinhas, palhaça, e fica na sua. Abaixe sua bola. Abaixe sua bola aí, porque você é uma menina dos infernos. Não deveria nem estar existindo aqui. Toma vergonha na sua cara. Beijo, Deolane. Fica com um capeta aí. Eu, hein.